Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. E aí, meu, como é que vocês estão? Tudo mundo bem? Já preparados aí pro próximo ano, né, que tá chegando, galera? Já é dia 30 de dezembro de 2021, estamos pertinho de 2022 e eu tô muito feliz porque, graças a Deus, chegamos aqui em primeiro lugar, né, com saúde, todos nós. E isso é o que importa, mano. Um ano que tanta gente, né, foi embora, a gente tá aqui, graças a Deus. Então, sim, é motivo de se alegrar e comemorar. E outro motivo de alegria aqui em 2022, vamos tá lotado de joguinhos, né? Mas, graças a Deus, comigo tá tudo bem, como eu tô falando pra vocês agora, espero que com vocês também. E hoje, nós voltamos, né, com Assassin's Creed Valhalla, agora trazendo uma novidade que eu não sei como é que vai ser bem isso aí, pessoal. Mas vamos lá, né, como eu comentei com vocês, nós iríamos, né, trazer tudo o que o jogo oferece, então, vamos ver, né? Já peço pra vocês deixarem aquele like matadeiro, que auxilia muito o meu trabalho aqui. Se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Conheça o conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos e você gostando, se inscreva no canal, é um prazer ter você aqui comigo. Avalie também a possibilidade aí, talvez, de se tornar um membro ativo do canal, pra conseguir benefícios exclusivos, beleza? Galera, o que que acontece? O que que eu quero mostrar aqui pra vocês? Vocês já devem ter visto na thumbnail, né? Mas olha só. Olha essa foice, pessoal. Eu nunca tinha visto no jogo, comentei sobre ela com trocentas pessoas também aí do ramo, né, de Assassin's Creed, falei com até mesmo o Joe Raptor e tal. Mano, ninguém nunca viu esse negócio. Mas essa arma, aparentemente, é sim uma arma nova, que vai estar disponível do jogo de alguma forma. Olha só. Cara, ela é muito bonita. Deixa eu até tirar um print aqui já. Que é bonita mesmo. Já vamos aos detalhes dela, mas primeiro eu quero mostrar pra vocês a aparência, né? Vamos chegar bem pertinho aqui. Meu, saca só. Ela é muito lindona, velho. Bem diferente, né? Galera, por que que eu falo pra vocês que essa arma, ela... Peraí, deixa eu pegar aqui. Vou pegar um... Aê. Que é um ângulo legal. Essa arma, pessoal, o que acontece? Aparentemente, ela não é uma arma que vai ser cobrada lá na loja de Helix. E por que que eu falo isso pra vocês? Porque não existe... Olhando, né? Nos arquivos do jogo e tal. Ela tá lá, tipo, jogada. Geralmente... Só pra vocês entenderem como é que funciona. Geralmente, pessoal, quando nós estamos procurando, né? Por arquivos dentro do jogo. Nós encontramos... Quando é set, né? Tipo, um pack completo. Nós encontramos tudo junto, tá ligado? Se encontramos a arma, já encontramos também ali o capacete. Já encontramos a abraçadeira. Encontramos um monte de coisa. E notem que ela tá até bugada, ó. Você viu ali que eu tentei acertar esse cara? Ó, 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 ó. Ó. Tá bugadaço ainda, mano. Ó, não. Vamos lá. Tá, agora foi. Ih, rapaz, vem mais lá. Mas então. E essa arma, ela não está próxima de nenhum... Nossa. Ela não está próxima de nenhum outro item. Então, falando com a comunidade. Dando uma olhada até mesmo com o pessoal, né? Com o próprio Michael. Que nos disponibiliza os arquivos. Aliás, o link dele tá sempre aqui embaixo na descrição, né? Do Lexars Games. Nada foi encontrado dessa arma. Lá fora, a comunidade na gringa também. Ninguém, velho. Todo mundo encontrou a arma. Mas nada mais relacionado a ela. O que significa que ela pode chegar pra gente em algum evento específico do jogo. Pode ser alguma recompensa do Ubisoft Connect. Ninguém sabe. Mas é mais provável que ela venha dessa maneira do que em Helix. Se fosse um novo pacote de armas, nós encontraríamos também as demais armas relacionadas ao mesmo tema. E o tema, pessoal, seria Eclipse. Olha só. Eclipse é o nome dela. Vejam aí. E se for, como eu falei, se fosse um pack novo de armas, certamente nós teríamos, né? Outras armas com as mesmas aparências e tal. Mas nada foi encontrado. A forma dessa foice é inspirada no formato do sol crescente, parcialmente coberto pela lua. O atributo dela, galera, é algo bem diferente que eu nunca vi no jogo e eu nem sei se eu vou conseguir simular isso aqui, mano. Olha só. Falhar na execução de um acerto crítico aumenta a chance de crítico. O bônus reinicia ao realizar um acerto crítico. E essa chance que nós ganhamos de acerto crítico quando falhamos um acerto crítico é de mais 10. Você entendeu? Cara, eu li. Mas se eu falar pra você que eu entendi muito bem, não entendi não. Tipo assim, digamos que eu tô atacando um inimigo em um golpe onde provavelmente daria um acerto crítico. Se esse acerto crítico não rola, automaticamente nós ganhamos um bônus de mais 10% de chance para que os próximos ataques rolem o acerto crítico. Eu tô errado no meu raciocínio? Vocês também entenderam dessa maneira? Comentem aí, tá? Então, olha só. Vou mostrar bem mais de perto. Mano, ela é muito bonita. Eu, particularmente, gosto muito de foice, né? Olha aí. Só não dá pra saber quando que ela vai chegar. E se a gente for lá no... Em um lugar... Quer ver? Eu vou colocar aqui o... Opa, volta. Eu vou ativar a minha interface. E vamos enfrentar alguém só pra ver o que acontece. Mas assim, só pra vocês verem. Vocês já viram que ela tá tão não disponível ainda, que quando eu tento acertar um inimigo, não acerta. Vocês viram lá? Isso geralmente acontece... Só pra vocês entenderem. Geralmente isso acontece quando a gente tá utilizando uma arma que ainda a Ubisoft nem colocou direito nos arquivos do jogo. Ela nem tem a funcionalidade correta, né? Vocês se lembram? Aconteceu isso com a foice de uma mão. Logo que as foices de uma mão saíram, a gente trouxe um vídeo mostrando todas elas, né? Mas elas não eram funcionais ainda. Não sei se vocês lembram, cara. Faz tempo isso aí. A gente pegava ela, colocava, tentava bater nos inimigos e não acertava, mano. Passava reto que nem aconteceu dessa vez. Mas vamos dar uma olhada agora com o HUD pra ver se realmente não tá acertando, né? Mas eu achei a aparência dela muito da hora, velho. Muito da hora. Ó, aqui já vai dar pra brincar. Vamos ver. E aí, mano? Cola aí, mano. Ó, ainda pega. Tá acertando. Por algum motivo eu não tava acertando naquele maluco grandão lá naquela hora, mano. Mas aqui, ó. E tá dando crítico, velho. Você tá vendo lá, amarelinho? Os golpes. Ih, lá vem o grandão, mano. Olha lá. Receba aí, safado. Não é algo que a gente consegue ver o funcionamento durante o combate. Pelo menos, é o que eu tô entendendo. Porque o negócio dele, mano, vocês já viram lá, né? É bem diferente, é bem atípico. É aumentar a sua chance de crítico quando você erra um crítico. Tipo, hã? Hã? Mas, enfim. Quero que vocês comentem nesse vídeo o que vocês acharam. Se é interessante. Não é. Eu sei que de graça até tiro na testa. Tiro na testa. Cali o louco, mano. Até injeção na testa vale, né? Mas não sei, mano. Sei lá. Ela é bonita pra caramba. Eu acho que ela vai ser bem interessante pro transmog, tá ligado? Eu pegar uma foice que tenha um atributo legal. Uma foice que eu goste bastante. E acabar colocando essa aparência aqui. Mas essa é a minha opinião. Eu quero saber a de vocês. Comenta aqui. Siga o Lio nas redes sociais. É muito importante. Tem coisas exclusivas lá pra vocês. O link tá na descrição. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.